De volta ao nosso Redação Novo Tempo. Sistema Único de Saúde, o SUS, acaba de incluir 10 novas terapias alternativas como tratamento para a população. Entre elas estão a cromoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos e terapia de florais. Decisão foi criticada pelo Conselho Federal de Medicina. Já que, olha, faz um pouco de sentido, né? Não são reconhecidas pelo Conselho como tratamento medicinal. Das 19 terapias que já faziam parte do SUS, apenas duas são reconhecidas pelo Conselho. Aí, assim... Que é a acupuntura e homeopatia. Se não é reconhecido pelo Conselho de Medicina, qual é o médico que vai receitar? Essa é uma das polêmicas, entendeu? E, olha só, você falou 19 que já existia. Então, 19 por mais 10? 29. Piserável. Acertou, hein? São 29 terapias que são oferecidas pelo SUS agora. Quase 30. Terapias alternativas. Ah, uma coisa que é importante a gente até falar. Nós chamamos de terapias alternativas, é comumente chamado, mas, na verdade, o nome certo dado por especialistas, inclusive pelo SUS, são terapias complementares ou terapias integrativas. Integrativas. Práticas integrativas ou complementares. Porque elas não substituem o tratamento convencional, elas são complementares apenas. Então, eles sempre fazem essa ressalva aí. Então, o Conselho, ele não permite que um médico realize ou indique ou receite esse tipo de terapia, porque não é reconhecida pelo Conselho. E, de um outro lado, também, a gente tem essas duas que são reconhecidas e que deveriam ser aplicadas apenas por médicos, mas não era o que estava acontecendo. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação, ganharam lá nas duas instâncias, que só médico que pode aplicar a acupuntura e a homeopatia, então, que é autorizada. Só para começar a pensar um pouco mais profundamente nessa decisão, é o seguinte. Pensa, existem 29 terapias. Das mais diversas, né? Eu vou usar o nome alternativa, que é o que o nosso telespectador e ouvinte vai entender melhor, apesar de não ser o nome técnico que o SUS dá. Integrativas. É, integrativa, etc. Então, mas é, vou chamar de terapia alternativa. São 29 e das quais só duas o Conselho Federal de Medicina reconhece. Obviamente, das 27 que sobram, né? Então, são 29, tira as duas reconhecidas, sobram 27. Dessas 27, obviamente, elas fazem parte de um universo muito maior de terapias alternativas existentes no Brasil e no planeta, né? Muito maiores. Aí, eu te pergunto, qual é o critério utilizado para escolher essas 27 e não algumas dessas outras, que também não são reconhecidas? Então... Tipo, será que tem lobby? Será que tem gente por trás, de alguma maneira, instigando para que... Porque, obviamente, quando entra no pacote do SUS, significa que o governo vai pagar... Dinheiro público. Dinheiro público para que alguém possa fazer, por exemplo, cromoterapia. Entendeu? Para que alguém possa usar hipnose para poder tratar de uma doença. Ou seja, o que é que faz com que o governo decida por pagar para alguém fazer hipnose e não pagar para alguém, sei lá, usar a terapia... Bilates. É, a benzedeira. É porque tem até imposição de mãos, né? Entendeu? E é curioso isso, Leite, porque, assim, quando foram inclusas as cinco primeiras, que aconteceu em 2006, então foram incluídas cinco terapias no SUS. Quando foi em 2017, foram incluídas as demais, que seriam 17. Me ajuda aí nas contas. E agora, esse ano... Agora está ficando difícil. Agora, esse ano, mais 10, entendeu? Então, assim, em dois anos, acrescentaram... 29 mil no 5, 24. Ah, miserável, acertou de novo. Em dois anos, em dois anos, acrescentaram 24 modalidades de terapia. E, olha só... Alternativas, lembrando. É, terapias alternativas ou complementares. O próprio coordenador do SUS disse que não tem um estudo para dizer a eficiência desse tipo de terapia. Eles têm, assim, resultados, né? Pessoas e tudo mais. Só que agora, assim, a gente está falando de diversas terapias que foram acrescentadas e tal, o Leite falou por que essas ou por que não outras e tal. Eu trouxe essa questão de, se não é reconhecido pelo Ministério da... Pelo Conselho Federal de Medicina. Isso, pelo Conselho Federal de Medicina, que médico vai receitar isso, coisas do tipo? Agora, uma outra questão. A gente já discutiu tantas vezes aqui a qualidade da saúde pública e o orçamento que a gente tem para que, né, o público que não pode ter um plano de saúde ou que não tem condição de pagar isso particular, porque é uma, né, uma das obrigações do Estado, prover essa situação, a gente não tem dinheiro para fazer um tratamento. Esses dias eu estava ouvindo... Convencional, né? Convencional, eu estava ouvindo a história de uma pessoa que estava com um câncer avançadíssimo e ela ficou dois anos esperando para poder começar um processo de quimioterapia. Aham. Ou seja, dois anos esperando e podia ter morrido nesse processo. Podia ter morrido, mas com certeza o câncer aumentou. Óbvio. Gente, a minha avó ficou aí, acho que uns dois, três meses esperando. Graças a Deus, essa semana ela foi atendida e a gente já fica aflito porque... E se está faltando dinheiro para lá, aparentemente não está, porque está sobrando dinheiro para abrir oportunidade para essas alternativas, né, essas terapias alternativas que sequer são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, assim, eu acredito, eu não sou a pessoa especialista em direito, mas eu acredito que se, de repente, alguém no nível legislativo federal, de alguma maneira, instaurar algum tipo de inquérito parlamentar, alguma coisa do tipo, para questionar essa decisão do SUS, talvez alguma coisa possa ser revista nesse processo, eu não sei. É até uma questão que eu queria... Mas é comum isso acontecer, né, algum órgão específico do governo abre uma portaria, faz alguma coisa, tem uma polêmica, vai alguém do legislativo e instaura alguma coisa para repensar aí, né. Sabe o que eu acho muito interessante? O Leite fez isso e a Suzane fez também. Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa jurídica, todo mundo olha para o Hélio e faz a pergunta como se ele fosse advogado. Mas eu vou fazer direito, então. Vai, doutor Hélio. Vou fazer. Não, vou fazer cursar. Você sabe que é meio complicado, mas doutor Hélio, né, porque doutor Hélio é o nome de um político que tem... Deve ser senador agora, não é? Não, eu ia comentar. Só aproveitar o nome depois para me lançar na campanha política ainda, olha só. Eu queria até comentar com ela no... Eu entrevistei o doutor Hélio. Ai, doutor Hélio, nos bastidores não deu tempo? Essa questão, se o Conselho não aprova, o Ministério, ele tem autonomia também, né, para poder ir lá e fazer o que ele quiser, o Ministério da Saúde. Tem, e assim, tem algumas coisas... Por exemplo, a gente não entende profundamente o que são as terapias complementares que o SUS oferece, são essas 19 aí, tem algumas que chamam a atenção por serem... 29, né, agora? É, 29 ao todo, mas são as novas agora. Imposição de mãos, por exemplo, né? É, cromoterapia... Imposição de mãos é colocar as mãos, passar energia ali para a pessoa e tal. Pois é. Cromoterapia é um tratamento com luzes, hipnoterapia é a própria hipnose, entendeu? Então, mas assim, aí eu ia dizer, eu não sou médico nesse caso, mas os médicos estão dizendo, isso aqui não funciona, isso aqui não serve para nada. Não é comprovado. Se eles estão dizendo, não. Então, é estranho. Aí a gente fica se perguntando, né, por que esse tipo de coisa? Será que é porque, sei lá, uma boa parte da população brasileira acredita nessas coisas? Aí o SUS está dizendo, olha, já que vocês acreditam que isso funcione, então vamos colocar aqui no SUS também? Porque tem, isso é verdade, há pesquisas que mostram que a fé, a fé que as pessoas têm, ou seja lá no que for, ajuda na recuperação de doenças. Pesquisas sérias. E até na cura. Pesquisas seríssimas mostram que já fizeram com testes mesmo, assim, colocam um grupo de pessoas que não têm fé em nada e um grupo de pessoas com a mesma doença e que têm fé em alguma coisa e oferecem o mesmo tratamento para os dois grupos e a pessoa que tinha fé em Deus, tinha fé em algo, que acredita, foi curada, melhorou muito e a outra, com o mesmo tratamento, só se mantém vivo. Não piora, mas também não melhora. Então, isso existe. Então, eu não sei, quem sabe o SUS pense assim, olha, a gente sabe que não funciona, mas vai que a pessoa que está ali passando por isso tem fé na hipnose, faz o tratamento convencional, mas a gente também dá a ela a oportunidade de ir à hipnose para ver se resolve, porque quem tem dinheiro faz o tratamento convencional, mas também pode se dar ao luxo de procurar essas alternativas. De acordo com o Ministro da Saúde, a intenção é fazer uma promoção à saúde e trabalhar com prevenção. É isso que eu ia dizer aqui. Ele discursou assim, a gente lida muito com o tratamento das doenças, então vamos trabalhar de maneira preventiva. Agora, eu faço uma observação aqui com vocês. A gente sabe que a melhor maneira de prevenir a saúde, a gente sempre discute isso aqui no Redação, a gente fala sempre isso no Novo Tempo, é através da qualidade de vida. A promoção ao exercício físico, a promoção da alimentação, dos cuidados que cada um deve ter com a sua saúde em casa, a vacinação, por exemplo, que tem se falado muito sobre isso, ainda mais com vários casos surgindo aí. Então, esses seriam métodos preventivos, né? Agora, você falou bem, realmente, esses são os pilares que a gente sempre diz, né? Que para a gente ter saúde, a gente precisa pensar nesses. E isso é saúde preventiva. Agora, não sei, vou na do Hélio ali, não sou médico, né? Não sei como a coisa vai funcionar, mas tá bom. Acupuntura. Realmente, eu já vi resultado. Mas acupuntura, por exemplo, é reconhecida pelo Conselho Federal de Recina. Isso. Não, ok. Não era, né? Agora... Agora se tornou. Quer dizer, mas já tem uns anos, né? Já tem um tempo, aham. Mas beleza. Eu já vi gente que teve resultado de problema de coluna e tal, e com as sessões, teve uma grande melhora. Agora, também foi curativo? Não foi um tratamento de prevenção? Curativo. É, essa é outra questão que eu vou colocar. Eu não consigo, a explicação do SUS dizendo que, ah, não, é porque a gente está investindo em prevenção. É do Ministro da Saúde. A frase. Do Ricardo Barros. A gente está investindo em prevenção, mas eu não consigo ver uma prevenção com isso. Quer dizer, para não ficar doente, vou à hipnose. Fazer cromoterapia, é. Entendeu? Não pode ser receitado. Então, eu penso... Se o médico não pode receitar? Eu penso, nossa, eu acho que eu estou muito estressado. Eu preciso de um tratamento de cromo, cromo, cromo... Cromoterapia. Cromoterapia. Eu preciso de cromoterapia, sei lá. Cromo é que é? Cromo é que é? Nem sei se cromoterapia ajuda no estresse. Mas, enfim, aí eu vou lá no médico e falo, olha, antes de que eu fique muito mal, sei lá, eu quero fazer cromoterapia, ou o médico percebe, olha, você está quase a ponto de ter que começar a usar uma medicação aqui. Acho que vamos receitar aqui uma cromoterapia para você. Então, eles não excluem a eficácia dessas terapias. Elas têm as suas utilidades, né? As suas eficiências. Por exemplo, aquela da picada de abelha. Eu também já vi relatos... Tem uma terapia dessas que vai entrar pelo... Olha, eu vou procurar o nome aqui. Alguma coisa terapia, né? Mas essa é uma das que foi aprovada pelo SUS? Sim, existe. A da abelha? A da abelha. Não agora, eu acho que já tinha. Com picadas de abelhas, porque as toxinas das abelhas liberadas em quantidades específicas, elas funcionam como uma espécie de anti-inflamatório. Abelhinha, só 5 ml, ok? Então, assim, pessoas que tiveram problemas como fibromialgia, entendeu? Que não tem cura e que não tem alívio. Tem as suas eficácias. Só que o conselho alerta. Olha, não tem estudos científicos que comprovem isso. Então, não tem como nós receitarmos isso para o paciente. Porque ainda não tem um estudo, uma forma de aplicação. Não está específico isso. E você vê que nessa situação toda, tem um ponto que o Wagner já bateu aqui duas vezes, que faz sentido porque parece que você abre um precedente e, ao mesmo tempo, você cria um impasse. Porque, assim, se o Conselho Federal de Medicina não reconhece 27 dessas 29 terapias alternativas, por que é que um médico receitaria isso? Entendeu? Tipo, cara, o conselho não recomenda. O médico é proibido de receitar? Ele não pode receitar aquilo que não é reconhecido pela... Pois é, então como é que você faz? Tipo, o médico não pode. E também não pode aplicar. Então, isso é aplicado. E ele não vai aplicar. Então, quer dizer, tem 27 coisas ali que estão existindo, mas como é que a pessoa... Ué, gente, mas eu não estou entendendo. Se ele não pode, de forma alguma, receitar ou indicar... Por isso que eu estou falando, que é estranhíssimo. Ele não pode nem indicar. Olha, de repente é bom para você fazer uma cromoterapia. Não pode, inclusive ele é alertado a explicar para os seus pacientes que esses métodos não são reconhecidos, não tem estudo científico. Eles precisam explicar isso daí. Eu acho que o Marco não pode... Quem é que manda essa alma ir lá fazer esse tratamento? Então, o que acontece em algumas unidades? Enfermeiros, fisioterapeutas é quem aplicam essas terapias alternativas. Agora, tanto é que... Mas, deixa eu interromper de novo, porque a dúvida ainda continua. O enfermeiro vai aplicar, o fisioterapeuta aplica. Mas para que isso seja aplicado... Quem receitou? Alguém tem que receitar. Ou não, o camarada chega lá, o cidadão chega... Porque o SUS não vai pagar se não tiver um carimbo. Precisa de uma guia médica, precisa de um pedido médico para que qualquer tipo de tratamento seja feita. Agora, se o médico é proibido pelo CFM de indicar qualquer uma dessas 27, ninguém vai indicar. E aí, para mim, que isso fica estranho, inclusive. Se o Conselho de Medicina é contrário a isso, por que o próprio SUS está aprovando? Porque parece que é uma coisa que não vai dar em nada, entendeu? É, apesar de que o fato de o Conselho ser contra, só porque ele é contra, tem que seguir. Ou porque ele é contra, ele tem uma verdade soberana. O Ministério da Saúde funciona independente. Porque quando o programa Mais Médicos foi lançado, o CFM foi absolutamente contrário também. Bem lembrado. E disse que isso não é necessário, que isso é gasto desnecessário, e falou que não precisa, não falta médico no Brasil, e reclamou muito. Mas o programa deu muito certo, a população aprovou, porque aquela população ribeirinha, que nenhum médico queria ir trabalhar nesses lugares, porque havia prefeituras aí no interior do Brasil oferecendo 40, 50 mil reais por mês para um médico, e os médicos brasileiros não queriam ir para lá, porque é fora de qualquer centro. Então, a solução foi o que o programa Mais Médicos começou a fazer e que se mantém até hoje. Alguns já não estão mais aqui, porque depois que deu certo, os médicos brasileiros começaram a ingressar no programa, mas o CFM foi contra desde o começo. E foi uma coisa que acabou dando certo. Não estou querendo dizer que vai dar certo agora, mas assim, só para mostrar que o fato de o CFM dizer não, não significa que o CFM tenha razão absoluta. Não, sim, claro. Uma última coisa que a gente poderia também mencionar aqui, se tratando de saúde pública e recursos públicos, mas antes um parênteses, a gente chama apiterapia, o lance lá com as abelhas. É a questão do gasto, porque eles não têm um orçamento específico para essas terapias alternativas ou complementares. Então, eles não sabem medir que tanto é gasto com essas terapias, porque tem a verba que é disponibilizada e dentro daquele bolo, dessa verba, porque o município pode escolher quais terapias e quantas ele quer usar no seu município, entendeu? Então, eles não têm essa métrica, não sabem quanto é gasto especificamente com as terapias. Então, fica difícil você não... Uma situação que o município abre precedente para pressões de interesses financeiros, entendeu? Olha, a gente aqui tem um esquema aqui legal de apiterapia, a gente te dá um dinheirinho por fora que você aprova o pessoal aqui da cidade poder usar, entendeu? Ah, beleza. E também tem uma questão de crença. O Hélio falou de pesquisas que mostram a influência da fé para o benefício da cura, da saúde, enfim. Agora, algumas dessas terapias envolvem... O que eu posso dizer? Uma fé é em determinada coisa. Por exemplo, na passagem de energia de um corpo para o outro... As flores, o tratamento com as... O tratamento porque existe toda uma espiritualidade que vem da planta e tal. Então, nem todo mundo desfruta da mesma fé, né? Todo mundo tem a mesma fé. E aí o paciente foi lá, coitado, ele tem uma fé, o médico receitou, alguém receitou, a gente até agora não conseguiu entender, aí ele vai fazer um tratamento como esse, que tem tons de um esoterismo que ele não acredita e ele não vai se sentir confortável ali fazendo uma terapia como essa, né? Enquanto tem outra pessoa na fila, como vocês disseram aí, aguardando... Precisando de um tratamento médico de faca. Urgumentemente. A gente tem que ir para o intervalo. Desculpa, de novo. Intervalo, a gente volta já. Na volta, o debate é sobre sorriso falso. Eita, existe aqui. Que provoca estresse tão alto quanto uma discussão. Pois é, você receber aí, você ver alguém te sorrindo falsamente, pode trazer o mesmo nível de estresse do que alguém discutindo com você. É o que mostrou uma pesquisa que a gente discute logo depois do intervalo.